Boa tarde a todos, estou aqui novamente para introduzir para vocês um novo conceito de discotecagem. Meu nome é Giovanni, eu sou da Numark, quero agradecer primeiramente a todos que estão participando dos workshoppings e eu vou demonstrar para vocês os novos produtos que temos. Começando com os toca-discos, esse toca-discos é a versão 250, ele funciona tanto com USB e além das funcionalidades normais de 1. O legal dele é que você pode conectar ele em qualquer computador e você pode gravar os seus ENIs preferidos em arquivos MP3, muito simples com um programa chamado Easy Type Converter, que você pode achar no site da Numark. O braço dele foi articulado para ter uma melhoria do groove, para você poder encontrar todas as faixas da track. Além disso, o target, ele tem um pitch, deixa eu mostrar aqui. O pitch dele é de menos 10% a 10%, ou seja, é um pitch total. E além disso, você tem as marcações também para você poder adiantar e voltar. Tanto é para você acertar aquele pitch da sua música, ou até mesmo para você poder controlá-lo de uma forma totalmente mais precisa. E além disso, o torque dele foi melhorar tanto com o início quanto o contínuo. E foi adicionado também para você ajustar conforme for uma nova, um elemento aqui para você ajustar na hora de você colocar o seu vinil aqui para tocar. Ele é um produto leve porque, além de terem os pés articulados, ele é um produto que atende tantas necessidades para aqueles que querem ouvir seus vinhinhos preferidos na sua casa, ou tanto para aqueles que querem tocar pesadamente mesmo, fazer scratch, e atende todas as soluções. Temos um par deles aqui, e eu vou mostrar eles funcionando com o AMX. O AMX, muitos pensam que são um mixer somente na primeira vista, porém ele é um controlador mixer, ou seja, você pode tocar só com ele, ou você pode conectá-los aqui no input, que tem dois inputs, tanto o CD player quanto um toca disco, e os outputs e o USB. Você pode tocar somente com ele, ou com os tocadis, com a licença DVS. O legal dele é que ele acompanha o Full Cerato, e ele é upgrade na hora para quem gosta e quer, e tem a licença DVS. Você não precisa de mais nenhum equipamento, é só você conectar, autorizar o DVS, e você já vai poder tocar com ele. Bom, deixa eu mostrar para vocês primeiro as funções básicas. Aqui temos o painel, que selecionado, eu tenho diversos parâmetros, como loop, os meus samples de gravação, e os meus efeitos, direto aqui do painel, além dos meus samples já, para eu usar diretamente o Cerato. Ele é totalmente compatível com o Cerato, e a autorização dele é só você plugar no computador, fazer o download do Cerato, plugar no computador, ele já vai estar autorizado. Isso é muito bacana. Você tem um botão de Search, aqui o knob de procura de músicas, pode selecionar como o Mixer padrão faz. Você tem o modo Touch, que eu vou demonstrar daqui a pouco, para Fono e Line, o Line seria para o seu CD Player, e Fono seria para os seus tocadiscos. Além dos botões Sync, Cue, Play, e os knobs normais de ganho, agudo, médio e grave, e o knob de Filter também. Tanto com o seu Master aqui, seu Cue Mix, para você ouvir a quantidade que você quer no seu fone de ouvido, e o volume deles. Aqui você pode ver que você tem um On e Off, X Fader, Reverso aqui. Você pode ativar eles para fazer curva de Cross Faders, quanto para ser uma curva fechada, ou para ser uma curva leve. Isso atende muito a necessidade de quem gosta de tocar com vinil e para fazer Scratch, porque se você faz uma curva leve, é somente para fazer uma edição para trocar, ou você pode fazer uma curva fechada para fazer os Scratch. Agora eu vou demonstrar como ele funciona. Tem os parâmetros bem simples aqui, eu só estou tocando com ele por enquanto, mas eu vou demonstrar com os tocadiscos também. O legal dele é que ele tem diversas funções, que nem o painel que eu já havia mostrado, e o modo Touch. O que é esse modo Touch? O modo Touch você vai matar todos os EQs aqui, simplesmente tocando neles. Como você pode ver, eu vou cortar o agudo, o médio e o grave aqui, como sem nenhuma função. E o legal desse modo Touch, é que se você usar o Filter, ele vai fazer um Roll automático, dependendo de quanto você está abrindo ele. Então se eu fizer um assim, ele vai dar esse efeito de Roll. Isso é muito bacana para fazer efeito, e ele não vai parar a música, ele vai continuar. Bom, mas estão pensando como eu vou ajustar o pitch, como eu vou procurar minhas tracks. Bom, para você ajustar o pitch de uma certa, dessa track que eu estou tocando, você pode simplesmente segurar o Shift e aumentar. Estou aumentando o pitch dela, ou diminuir. Além de procurar a sua track, se eu quero procurá-la em algum ponto específico, ou para marcar a kill, eu simplesmente dou um pause nela, seguro o botão de Search, e vou até o ponto do kill que eu quero com o knob de procura. Se eu quero marcar esse kill em específico, começar a track daí, e assim vai. Essa é uma solução para muitos DJs que viajam muito, que querem ter, que vão em certas casas tocar. Tem o soca disso, porém, não tem um mixer compatível com o DVS. Então você não precisa ficar levando um equipamento adicional, da Cerato em específico, para você conectar, ou tanto é um monte de cabo que fica acumulado. Esse daqui é portátil, é pequeno, você já vai poder plugar e usar com seus time codes, tanto como venil ou com qualquer CD player. E agora eu vou demonstrar a função DVS para vocês. A função DVS, ele é preparado já para ela, mas você tem que adquirir essa licença na própria Cerato. E agora eu vou demonstrar. Aqui não está tocando, para selecionar o DVS é bem simples. Você simplesmente segura o Shift e o Search, ele já vai adicionar. Aqui você pode controlar o seu Pitch, que ele é bem preciso também, bem firme, para quem gosta mesmo de fazer sets precisas. E o legal é que você tem a velocidade como qualquer outro. E vai aumentar a sua track, o que você quiser. Deixa eu adicionar nesse também. Segura o Shift e o DVS. Você já viu que ele já está tocando, está um pouco fora. Muito fora, assim, muito. Mas é muito bacana para quem quer ter a melhor solução, para quem gosta de usar seus time codes, para quem gosta de tocar com os toca-discos. E o legal é que com o Cerato, se você estiver em modo real, que seria o True Mode, você vai poder colocar vinil real aqui, e você vai poder transmiti-lo direto para o Cerato. Basta você colocar o seu vinil, transmitir, e você já vai poder gravar. Tanto isso, isso pode ser feito com o CD Player também. O Crossfader, eu vou mostrar para você a curva. Uma curva leve. Ele vai abrindo devagar a música, conforme você vai ajustando para um lado. E a curva fechada. Se você abrir um pouco, ele já solta a música. Isso é muito bacana para quem gosta de fazer scratch. Você pode tanto desativar essa função, quanto para um lado ou para o outro, ou como ativá-la. Que é o reverso, seria o Xfade e o reverso. Além dos knobs, deixa eu demonstrar para você melhor a função touch. Segurou, mata, como você pode fazer normal mesmo, para ter mais precisão. Com touch você mata. E sem o touch, pode adicionar grave, ou até só colocando o dedo aqui. Repetindo mesmo, o que é uma função bem legal, o FX. Ele vai dar esse looping. Lembrando que ele vai continuar a música onde você estiver. Além de o Serato ser um dos softwares mais completos hoje, para quem gosta de tocar com vinil ou com qualquer outro tipo, também com controlador, a Kaia é integrada 100% com ele. Então, você vai ter o full Serato, você não vai ter o Serato DJ Intro logo na caixa. Isso é uma função bem legal. E para quem gosta realmente de tocar com toca-disco, é uma solução melhor que tem e sem muito cabo e sem muito mixer, muito grande. E o legal dele, desses toca-discos, repetindo, a entrada USB está aqui, atrás dele, e tem o Remote Start. Esse Remote Start é compatível com alguns mixers, para que você possa soltar o kill por aqui, não precisar ir no toca-disco. E é isso mesmo. Deixa eu mostrar para vocês enquanto está tocando. E a Light Wave também. A Light Wave tem três woofers de 6 polegadas, ela tem 200 watts, então você vai poder fazer um barulho bem legal com ela. E o diferencial mesmo são as faixas de LEDs, aqui do lado, onde elas são totalmente ajustáveis na parte de trás, aqui. Além de ter o combo, a entrada combo, tanto para a P10 quanto para a XLR, tem RCA, auxiliar, e o link também, para você poder conectar outras caixas dessa, ou até mesmo um subwoofer, para você poder deixar uma festa mais animada ainda. E o legal desses modos, eu vou demonstrar, o primeiro modo é Mood, que ele fica numa cor constante, eu posso alterar o brilho dele aqui atrás, como deixar sem ou nada, posso alterar a cor dele aqui atrás, e você vai ter uma luzinha aqui de preview, então você vai saber o que está acontecendo, mesmo se tiver o que está aqui na frente. Alterando a cor. Segundo modo é o meter, que se você conecta alguma fonte sonora, ele vai acompanhando conforme a música, isso é bem legal também, para deixar aquele modo, aquele ambiente, aquela iluminação bem bacana também. O mix, ele vai intencionar, dele aqui, estou demonstrando aqui, mas ele vai, deixa eu mostrar para vocês, aqui. O mix, ele vai intencionar, como se fosse esse efeito assim. Esse é o de meter, seria o de meter, e esse seria o de pulse, nesse caso, que seria esse. Ele vai acompanhar, conforme qual música você estiver tocando, não vai ter nenhum problema com isso. Além de ser uma caixa de 200 watts, você vai poder ter uma iluminação boa, para fazer uma festa, que seria bem bacana, com esses toca-discos, completos também. Essa é a novidade da NUMAC, eles estão mais leves, só repassando, eles estão com os pés ajustáveis. E acabou nossa música, deixa eu por outra. Vamos ajustar. E além das configurações básicas do Serato, você pode tanto, colocá-los para, passar certa música depois, aqui, para frente, ou ajustar ela no Q, como levanta aqui, e ajusta. E ela vai continuar bem no final da música. E além de poder fazer, scratch como você já está fazendo. Além de ser bem portátil, você vai ter o Full Serato, aqui na sua mão, e você vai atender a todas as funcionalidades. Deixa eu colocar outra música aqui. Os botões de sync, que vocês também vão ter. E além de todas as outras funções, você, os parâmetros de qualquer mixer, como verificação de volume, se está o que está rolando nessa, o que está rolando na segunda faixa, ou na primeira. Então, esses são os novos equipamentos da NUMAC, da AKAI, onde vai transformar qualquer lugar, basicamente, em uma festa, com um equipamento moderno, e com uma iluminação bem bacana. Certo, Van?